E aí pessoal, ó, esse videozinho aqui é só pra pedir desculpas, tá? Esse videozinho de introdução é só pra pedir desculpas pelo áudio do vídeo, tá? Esse é o primeiro vídeo de zombies do canal e é um vídeo que eu gravei com um inscrito, o Family Reis, que já tá querendo gravar comigo faz muito tempo e os meus horários malucos não batem com o dele e agora que a gente teve essa chance ele pediu pra mim fazer comentários ao vivo, eu fiz, só que depois da gravação eu fui ver que bugou o meu microfone e o áudio ficou uma merda, galera. Realmente vocês vão ver, tá? Porque eu passei domingo e segunda boa parte deles tentando achar programas pra melhorar, eu não consegui. O melhor que eu consegui foi passar o áudio pra mono o que deu uma aliviada, mas não ficou bom, galera. Eu tô postando do mesmo jeito um vídeo com áudio assim porque... pelo inscrito, entendeu? Se fosse um vídeo só meu, eu nunca postaria um vídeo desse mas como tá com inscrito, ele queria que eu postasse já faz um bom tempo então tá aí, beleza, galera? Peço desculpas pelo áudio, milhões de desculpas mesmo vocês não veem vídeo assim com áudio desse jeito no meu canal, mas é pelo inscrito, beleza? E como eu faço um vídeo pra agradar vocês, galera, então tá aí o meu pedido de desculpas, ok? Bem, fiquem com o vídeo agora. Falou! Mas beleza. E aí, pessoal do YouTube? Começando mais uma gravação aqui, dessa vez é Zombie já que não saiu a DLC ainda pro Playstation 3 Vou gravar aqui zumbi com o inscrito, o Family Race até que enfim, gravando junto, dá play aí Family Enquanto não ficar pronto, né, galerinha? Enquanto não sai o Season Pass pro Playstation 3 E Playstation 4, né, o Season Pass por enquanto saiu só pro Xbox One e Xbox 360 Ainda não saiu pro Playstation 3 nem Playstation 4 Então, vamos ver o que a gente faz, né Já que pelo que eu entendi é praticamente a mesma coisa A Sledgehammer praticamente copiou a Triarch Os Zombies Então... Dá pra ir treinando neles Pra na hora que tiver liberado os Zombies no AW Nós conseguimos jogar, né Ó Já peço desculpas pra todo mundo É a primeira vez que eu tô jogando Zombie Eu tenho uma certa noção, mas é muito pouco Então... Tenha um pouquinho de paciência, galera Tem que quebrar... Tá, entendi E aqui também não Aqui, ó Eu nem sei quantos tapas que os Zombies já te derrubam Tudo que eu tava vendo, acho que... Tudo que eu tava ouvindo falar, são dois tapas, né Aqui atrás já foi... Ali o Prime já... Já travou Onde mais tem que atrasar Aqui, daqui vem Zombie também, né Tá, aqui a arma É, vou ficar com a pistola por enquanto Porque... Ó, tá vindo Zombie daqui, hein Eu não vou comprar essa Olympia, não Acho que aquela outra arma lá é melhor, né, não Essa daqui... É... É... Tem que capturar tudo É, tem zumbi, caralho Ai, quase que me criou E se você ganhou do comigo E se você for Melhor, que você pode... Vão lá... Vão lá... É legal que foi derrubando esse tapo mais gente, né Tem uma galera mandando mensagem aqui na FSN, mas eu não sei se a galera quer entrar ou não. Agora tá ligando tudo o Black Hawk. Dois, não um. Aqui tá tranquilo. Aqui tá com zumbi. Aí também. É também, né mano? Deito a fora nos caras, só ficou finalizar, né? Não mandou bem. Aqui tem que construir. Rodar a três vezes? Tá ficando um baguinho ali do canto esquerdo. Deve ser ali a rodada, né? É, deixa eu comprar uma arma aqui. Ah, abri uma outra sala. Ah, tá abrindo sala. O que que é aqui? É, vou com você. Olha só. Pô, legal essa voz que os caras falam. Carado. Olha o menino por ali. É, não vai dar nada nenhum. Ah, tá abrindo sala aqui na boca. Ai. Primeira nubada. Primeira nubada. Primeira nubada. Boa, família. Primeira nubada, vai. Tá batendo desconto. Vamos dar um rebuild aqui. Wave 5 já. Vamos dar um rebuild aqui. O cara tem que estar olhando, senão para de fazer. Eu sou todo o que está entre os mortos e a casa branca. Onde mais está precisando? Ah, está cheio de zumbi aí. Ai, vou me fuder de novo. De novo. Noob é foda, galera. Noob é foda. Ah. Vamos lá mais uma. Vai, família. Porra, até que não tem mais ninguém na minha lista jogando Black Ops. Tem dois jogando Black Ops 2. Mas não tem mais nenhum jogando Black Ops 1. Então, vamos lá. Coloca um outro mapa. Aí pode dar start, que eu não vou nem parar a gravação. Eu vou direto, family. Eu vou direto. Já deu para ter uma noção de como é que se joga mais ou menos. É. Eu vou pegar uma outra. Claro que eu peguei a munição e ia direto. Se ficou sem munição também, eu tomei no cu. Mas, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né. Segunda rodada. Segunda vez fez algo zumbi. Vamos ver o que que dá para fazer. O que que muda de mensagem aqui. Deixa eu ver. Que tal. Opa. Curtiu. Curtiu. Achei dos easter eggs já, né. Tem que ligar essa porra aqui. Tem que ligar a porta primeiro. Acho que foi esse daqui que se ligou, né. Aqui em cima tem coisa. Que arma é essa? N14. Aí embaixo. Ganhar um pouquinho mais de ponto. Eu vou buscar armas. Talvez eu tenha tempo para fazer. É, tá vendo? Todo mundo tem seu dia de noob. Todo mundo tem seu dia de noob. De onde que eles vieram. Do nada eles vieram, né. Do nada eles vieram, né. Aqui em baixo tem... Para onde vim? Será que... Ah... Daqui que eles vieram. Daqui de baixo. Ali... De onde? O que é isso aqui? Do nada eles vieram aqui. Será que para onde se... Eu vou pegar aqui? Oh... Deve ser engraçado do AWP, de um pouco mais né, e sei lá, ver aqui em laser é interessante. Não dá pra dar uma passada quando os caras estão arrancando a madeira? Não dá pra dar uma passada, não dá pra dar uma passada. Não dá pra dar uma passada, não dá pra dar uma passada. Ah, tá aí em cima. Abriu aí em cima? Não dá pra dar uma passada, não dá pra dar uma passada. Acho que é melhor ficar um embaixo e um em cima, não é não? Não dá pra dar uma passada. Não dá pra dar uma passada. É completamente diferente. O que dá pra bloquear aqui? Ainda não dá uma ideia. Vou bloquear aqui. E aí, o que que mais faz? O que que mais faz? Aqui em cima não vem mais nada? Ai 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 Aquele filho bonito aqui, valeu, salvou a família Não dá pra fechar, aqui embaixo dá né Fechar essa porra, e tem as granadas também né Nem vê as granadas Aí family, é que eu to com pouco tempo Eu vou gravar essa partida e cipar mais uma Depende do que a gente demorar aqui Mas... Tem bem um jeito de quem joga bem pra caramba no... No online mesmo Podia realmente jogar um dia junto online Deve ser legal né É que eu to sem tempo hoje Ae... Eu preciso ficar ligado no... Na hora que libera essas porra Ah, isso é aquela mystery box lá? É isso? Entendi 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 Agora eu to começando a entender esse bagulho Agora eu to enxergando a graça que todo mundo vê nessa porra E aqui ainda não dá pra ligar né E aqui ainda não dá pra ligar né Caralho, não para de vir o zumbi aqui Ai caralho, tem atrás? Cuidado ai family Vem cara de mim, vem cara de mim Se mantenha vivo Se mantenha vivo Se mantenha vivo Se mantenha vivo Não se preocupe É apenas um trecho Se você cornava o Dempsey Você vai ficar morto real rápido Não retorne Você caia como um homem Caralho Aqui O rei do lado do rei Somba Somba Caralho Caralho Sniipers podem usar Sniipers Mas Não sei como que Ah Isso Deve ser Vodka Aí sim Aí sim Você não quer Minha Pode ser Vodka Hum Vodka Que porra É Parada Dog Peguei Amém!